A gente estava nessa tarde lá na cidade de Monte Carmelo, o grupo GPMOR, especialista em policiamento e motocicletas, avistou um indivíduo suspeito próximo a um supermercado. A atitude dele nos chamou a atenção, de imediato a gente fez a abordagem, localizou no bolso da calça dele uma pistola, calibre 22, e provavelmente ele tentaria assaltar esse estabelecimento ou outros estabelecimentos próximos. Nessa ação a gente conseguiu então evitar um crime de roubo, evitar outros tipos de crime. É um elemento que já tem envolvimento na prática de tráfico de drogas, de roubos, que está envolvido com outros indivíduos também praticantes de atitudes delituosas na cidade de Monte Carmelo e também na região. Inclusive este autor é residente ou residiu já aqui na cidade de Patrocínio também. Então a gente entende que essa foi uma ação eficaz, que conseguiu de imediato evitar um crime, e certamente agora ele ficando preso por algum período, vamos evitar também outras ações assim. E a população com certeza vai ficar mais segura nesse período.